E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês um deck muito bacana O deck do campeão da CRL lá do Combine do México Isso mesmo, Combine do México valendo vaga aí pra algum time da CRL da Clash Royale League Onde eu estive lá na Colômbria pra poder narrar isso ao vivo Lá pro canal Clash Royale Brasil Quem não viu ainda o link vai tá aqui embaixo na descrição Bom, é o seguinte galera, eu montei aqui o mesmo deck do campeão E o campeão é um brasileiro, o Surgical TS, considerado o mito Por quê? Ele disputou 3 torneios esse ano Ele ganhou o BPL de 2018, ganhou o Gwink 2018 Foi lá pra Colômbia pra disputar essa prévia da CRL E ganhou, ganhou de um colombiano, um dono da casa E ganhou muito bem, ganhou de virada Tava perdendo de 2x0 e meteu um 3x12 Vocês tão vendo aí nas imagens galera, esta última partida Um pedacinho da última partida E galera, é o seguinte, hoje eu vou fazer o seguinte Eu copiei aqui pro meu tablet O deck do campeão do Surgical TS, tá aqui ó O deck é esse galera, esse foi o deck de segurança que ele usou sempre no torneio E foi o deck que ele acabou ganhando a última partida E conseguindo assim se garantir como campeão do Combine lá no México Galera, lá no México não, lá na Colômbia, em Bogotá Eu tava lá narrando, vi ele lá, vi a galera toda participando Foi muito top galera, então vamos lá Vamos hoje testar esse deck E vamos ver o que vai dar né rapaziada Bom, antes de tudo eu tenho aqui também Pra abrir pra vocês Um baú que é o baú da recompensa Da temporada de guerras galera Pegamos aí segundo lugar no meu clã Então vamos aqui abrir o baú E vamos ver o que vai dar né galera Abrindo ali ó, ouro, mais 7 cartinhas Valkyria tem também 3 mosqueteiras Barril de esqueletos Bola de fogo, opa Nível 10 já chegando Espírito de gelo, temos também Coletor de elixir Nível 11 quase chegando aí também Nível máximo E duas pequinhas ali também, beleza 12 pecas, nada de duas 12 né, 12 é muita peca hein mano Beleza, show de bola, adorei Bom, e é o seguinte Vamos pegar aqui também uma recompensa aqui da missão diária Goblin com dardo Vamos também aqui abrir esse baú prata aqui de prata Beleza, não vai vir nada de bom E temos também aqui na loja Um baú épico galera Temos um baú épico Vamos comprar aqui esses 10 bolas de fogos De fogo Vamos comprar também aqui esses arietos de batalha E vamos aqui, é claro Comprar aqui o baú épico Essa carta lendária aqui eu vou ver ainda Vou pensar direitinho Mas vamos aí abrir o baú épico E daqui a pouquinho na sequência Vamos testar o deck galera Vamos lá então Fúria Guardas Boa, essa eu gostei Quatro guardas Duas cartinhas Temos espelho Não foi tão bom E a última carta P.E.K.K.A. Oito pecas Ganhamos 20 pecas Só neste vídeo galera Boa, show demais hein Show demais Bom, então vamos lá Vamos testar o deck agora E vamos ver o que vai dar né galera Eu vou testar uma No rank No ranqueado né galera E depois eu vou testar aí No... No modo nivelado né Então vamos ver o que vai dar Temos ali ó Gigante Mineiro Caçador Uma hora depois Mega servo Zap Tronco E veneno Três feitiços Leves Relativamente leves Vamos então agora galera Vamos então agora Testar ali Na prática Manos Ah temos mais uma coisa aqui É coletar recompensa Beleza Dez geminhas de boas E vamos lá Vamos jogar agora Eu não quero nem ver o que vai dar Então vamos lá Vamos agora Encontrar o adversário Shazam do Cowboy Steam Isso mesmo Cowboy Steam Vamos que vamos galera Vamos lá então Vamos começar aqui Utilizando o nosso Mega servo de leve E vamos ver o que vai dar né rapaziada Ele usou No modo Troco 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 Ele usou no modo Competitivo né Então é equilibrado Os níveis de cartas E tal Aqui não Aqui eu estou usando no rank Então conta muito O nível das cartas Vamos ver o que vai rolar Vamos lá Vamos lá Vamos lá A ideia aqui É tentar fazer um combo De gigante E aí sim Dá trabalho pro meu amigo Então vamos lá Vamos tentar forçar gigante Hum Foguetão Foguetão Vamos tentar botar ali Pressão pelo menos né Tentar combar aqui Vamos ver o que vai dar Pra fazer ali Mega servo chegando Colocar aqui nosso gigante Aqui atrás Ele tá com um deck aí Rápido Pelo que eu entendi aqui Um deck rápido Vamos lá De novo Tronco aqui pra cima dele Beleza Seguramos Tá bom Agora sim Vamos tentar montar nosso combo Né galera Vamos que vamos Então vamos lá Colocar aqui nosso caçador Aqui atrás E vou colocar meu mineiro Lá na princesa Galera Pra que? Pra acabar com ela ali E não ter problema com princesa Já vai ajudar ali também Show de bola Conseguimos ali Botar Hum Nossa Nossa Meu amigo É Ele conseguiu defender Muito bem Ele conseguiu defender Muito bem Parabéns pra ele Foi bem Foi bem O deck dele roda rápido também Então tem que ficar ligado Vamos botar aqui nosso gigante De novo E vamos tentar novamente Chegar aí com o nosso combo Ó Ele já usou ali A sua A sua gangue Mas vai dar bom pra gente Porque agora A gente vai fazer aquela Aquela básica Parede né Show de bola Vamos que vamos Agora vai vir ali Uma princesinha Já rodar ali meu tronco Dar uma zapada ali Pra gente destruir ali agora E tentar colocar o nosso mineiro Lá em cima Galera Lá em cima Vamos conseguir dar o dano Vamos colocar aqui nosso veneninho de leve E vamos derrubar ali Os goblins também dele Não pode Vamos, vamos, vamos Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Colocar aqui Beleza Colocar ali também Tá bom Conseguimos tranquilo Conseguimos segurar tranquilamente De buenas Vamos que vamos então galera Agora chegou No elixir vezes dois Agora a gente vai tentar fazer aí Algumas jogadinhas né Vamos ver o que vai dar pra fazer né Colocamos o veneno Colocamos ali na frente O mineiro E aqui o mega servo Vamos ver se a gente consegue Fazer Chegar ali Oh, zap em tudo Boa Ah, ele jogou ali O seu foguetão Vem Pode vir agora com o seu Com a sua Com o seu goblins No barril Pode vir Pode vir Pode vir Tronco em cima de tudo Não tem jeito Vamos que vamos Vamos de gigante novamente Vamos botar pressão Vamos botar pressão Vamos colocar aqui nosso caçador de novo Coloquei ali nosso mineiro Ele já gastou ali O seu foguetão Vamos colocar ali agora Nosso tronco Na princesa Veneninha ali em cima E agora a gente vai Segurar ali ó Porque é o seguinte Agora Ó, colocamos ali de novo Os nossos guardas Beleza Tá tranquilo Vamos colocar ali na frente De novo o gigante E assim A gente vai dando dano Vocês vão vendo que a gente vai dando dano né De leve Então ajuda muito né Ó, vamos dar uma zapada ali na torre E com isso a gente consegue ali A vitória Não tem muito segredo Realmente É um deck Muito forte Galera Muito forte mesmo Tá aí pra vocês Ó, vitória Não tem jeito Galera O moleque joga muito com esse deck Ele é realmente Muito, muito bom com esse deck É o deck de segurança dele Por isso ele volta sempre A utilizar ele Quando ele precisa aí Ir pra segurança Naquele momento Tava 2x2 Melhor deck pra usar O que você manja mais né E aí ele veio Sanjika UTS O mito Com o deck E funcionou muito bem Galera Então É isso aí galera Uma bela dica pra vocês Rapaziada Vamos lá então Estamos aqui no grande desafio Tá zero Grande desafio Começando agora Vamos então testar agora Este deck No competitivo Então vamos lá Batalha E vamos ver quem a gente pegou Tá valendo rapaziada Pegamos o Tom B94 Do Arrow Arrow Vamos lá Começar aqui com o nosso gigante Vamos ver o que ele tem Pra poder responder né Esse é o momento Que a gente tenta identificar Qual deck a gente vai enfrentar Olha Pode ser um deck com mosqueteiras Valkyria Será que tem príncipe também Vamos ver Gigante Gigante Vamos colocar aqui nossa Botar aqui nosso Tronco Conseguimos ali dar dano Beleza Ok E vamos ver se a gente consegue Chegar lá na torre dele Com o mineiro E se a gente Opa Opa Pega aí Pega aí Pega tudo Pega tudo Caçador Estranho Caçador Você é muito lerdo Meu amigo Você é muito lerdo Caçador Poxa Mas beleza Estamos dando Damos um dano lá Com o mineirinho de leve Batendo tranquilo Tranquilão Tranquilão Colocar aqui nosso gigante também Nosso mega servo A torre vai ajudar o mega servo Beleza E vamos lá né Vamos de novo Vamos de novo Mais ali Veneninho de leve Zap nos Eletrocutadores Batemos ali Derrubamos Boa Agora sim Vai dar muito dano Boa Batemos ali um pouquinho Tiramos metade Lígia da vida Isso foi bom Isso foi bom Gostei Gostei Vamos ver agora Vamos esperar ainda Para ver o que vai aparecer Vamos lá Vamos ver o que vai rolar Vamos ver o que vai rolar Colocar aqui nosso caçador Aqui atrás E vamos tentar montar novamente Nosso combo Opa Apareceu ali uma coisa Apareceu ali Um mago Precisamos aqui defender Nosso gigante O nosso não O gigante dele E aí botar o mago ali Para tentar dar dano Naquele Naquele mago E vamos travar ele também Travamos ele Demos um dano ali Vamos colocar ali O veneninho de leve Para também Instruir ali Um pouco da torre Demos um dano Muito bom Vamos jogar o Zap Aqui também Para dar dano ali Naqueles Eletrocutadores Demos um dano Também na torre Está muito bacana O jogo para a gente Está muito tranquilo Então Dessa vez aqui Parece que vai funcionar Vamos lá Vamos lá Parece que dessa vez Não temos Um deck surpresa Que vai atrapalhar a gente Então Vamos colocar aqui O nosso caçador Zap aqui em cima de tudo Para não acabar É porque O que eu falei De repente Dessa vez foi bom Porque Isso depende muito do deck Então Por exemplo Se ele tivesse pegado Um deck counter Totalmente counter Ele ia atrapalhar muito ele Então Depende muito do deck Que você está utilizando Também Então Essa é a ideia Colocamos aqui Para defender E dá até para jogar O menino do outro lado Porque acabou Finalizamos Ganhamos No ranked E também No competitivo Eu vou jogar mais alguma Daqui para ver Para testar também Quem sabe Eu não trago Mais para frente De repente fechando Um desafio Aqui com vocês Beleza Então é isso Essa foi a dica de hoje O deck do Surgical TS Está aqui para vocês O Tom Não foi muito feliz Para casa não O Tom tomou De 1 a 0 O deck do Surgical TS Está forte demais Quer completar Alguns desafios Completo O moleque fechou Se não me engano Foram mais de 60 desafios Sem perder um desafio Ele ganhando direto Com o mesmo deck Demais 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 O deck de confiança Do Surgical TS Então é isso galera Espero que tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Aqui embaixo Se inscreve no canal Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me tica Vão querer me julgar Vão querer me agra...